Por volta das 20 horas ocorreu um assalto em uma residência na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Novo Cacual. Dois homens armados com pistola chegaram anunciando o assalto e renderam as pessoas que ali estavam. Durante o ato criminoso, os ladrões mantiveram as vítimas sob ameaça. Após o crime, os suspeitos fugiram levando uma quantidade de ouro pertencente às vítimas. Nas buscas pelos criminosos, a Polícia Militar acabou abordando um suspeito que as características assemelhavam com a dos autores do roubo. Com ele, não foi encontrado nenhum produto proveniente do crime. Mas os policiais acabaram encontrando uma arma de fogo tipo garruncha e munições. No desenrolar de toda essa situação, a polícia chegou até um suspeito vulgo sanguinário e juntamente com a esposa, e ambos foram trazidos para a delegacia de polícia. Com eles, foi localizado uma arma, uma tipo garruncha e duas munições calibre .42. Mediante essa situação, eles serão enquadrados pelo posse ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, a esposa de sanguinário assumiu que a arma pertence a ela, mas a polícia desconfia que ela apenas assumiu ser dona do armamento para livrar o marido de mais um processo, já que ele responde por vários crimes de roubo. A polícia conduziu ambos para a delegacia, onde também foram apresentados a arma de fogo e as munições, cabendo ao delegado a resolução sobre o caso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.